Com uma média de 28 mil torcedores por partida, o São Paulo é o líder de público deste brasileirão, seguido muito de perto pelo Corinthians e pelo Flamengo. Mas quando a gente transforma esses números em dinheiro vivo, ninguém consegue competir com o Corinthians. O São Paulo, para atrair mais torcedores ao estádio do Morumbi, tem cobrado preços populares aos seus torcedores. Por conta disso, o Corinthians faturou até agora cerca de 10 milhões de reais a mais do que o tricolor. O Corinthians acaba reforçando aquela sua fama de fiel torcida, sobretudo porque os preços no estádio Itaquerão são certamente os preços mais caros do país. Mas a grande ironia dessa história toda é saber que, por enquanto, o dinheiro que passa pela bilheteria não vai para o Caixa do Corinthians. Durante os próximos anos, essa grana, 100% deste dinheiro, será destinado para amortizar a dívida da construção de um estádio que muita gente ainda suspeita que foi financiado com recursos públicos.